Oi gente, dá uma olhadinha que bolo mais lindo. Meu nome é Samara Moraes e eu vou fazer esse bolo de limão hoje. Para fazer esse bolo não tem muito segredo, são três ovos inteiros, tem meia xícara de açúcar, uma caixinha de gelatina de limão, que já vem doce, por isso que eu só coloquei meia xícara de açúcar. Misturar bem esses... E depois de bem misturado eu acrescentei meia xícara de óleo e duas xícaras peneiradas de farinha de trigo. A medida que eu uso é a xícara de 240 ml, tá? Misturo bem essa massa e coloco mais uma xícara de leite, tá bom? Vocês vão ver como fica bem bonita depois. A massa vai ficar muito leve, é um bolo simples, a diferença é que a gente usa essa gelatina de limão. E por último eu acrescento uma colher de fermento em pó. E aí eu vou mexendo bem delicadamente. Olha só como que essa massa ficou linda, parece até abacate, né? Eu já untei a forma, usei esse spray que eu tinha em casa, mas você pode usar margarina, óleo. E coloquei no forno que já estava pré-aquecido a 180 graus. Enquanto o bolo esfria, eu vou preparar essa cobertura. São o suco de dois limões com uma lata de leite condensado. É só misturar e pronto. É muito simples e fica uma delícia. Gente, olha que maravilha! Ficou um creme assim muito bem consistente, né? Que é por causa do limão. Delicioso! Ficou assim uma combinação que deu água na boca. Super simples de fazer, um bolinho bem rápido pra você receber suas visitas. E no final, eu só polvilhei com uma raspinha de limão. Olha que charme que ficou! E esse foi o nosso bolo verde de limão. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Tudo que a gente faz aqui é sempre com bastante carinho pra vocês. E não esquece de deixar aquele like pra gente, tá? Se inscrever no canal. E compartilha com seus amigos, sua família. Que ajuda bastante no crescimento do canal. Deixa aqui um comentário. Falando o que você quer que a gente traga de novidade aqui pro canal. Tá bom? Um beijo e até a próxima! Tchau! 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 Obrigado.